Música Fala galera, beleza? Jair Karkinari e vem virar mais um vídeo de gameplay Aqui no meu canal, trazendo mais um vídeo sobre CSGO Aqui pra vocês, e bom galera Hoje eu vou ensinar pra vocês algumas dicas De como jogar de AK Entendeu? Bom, eu tenho uma galera que já tava me pedindo esse vídeo já tem algum tempo Então agora que eu vou fazer Eu já tenho uma certa experiência no jogo Contando todas as minhas contas Minhas Smurfs e tal Eu tenho 2.600 horas De jogo Então eu posso falar com Bastante sabedoria sobre O que eu estou dizendo Bom, eu vou ensinar pra vocês como jogar de AK Eu tenho 6.400 kills de AK Por causa que Hum É porque eu comprei Recentemente Essa AK 7 Track Devia ter comprado um pouco antes Talvez eu tenha mais 20.000 kills Mas eu acho que no total Eu tenho mais 35.000 kills de AK Somando todas as contas É claro Então vamos lá É Bom Como Dicas de como você jogar de AK Primeiramente Antes de eu mostrar as dicas Vamos dizer os tipos de jogo Os tipos de jogabilidade Que as pessoas jogam de AK Tá Bom Primeiramente tem a pessoa que controla o recoil Entendeu Controlando o recoil de boa As pessoas que dão tap Um tap por tap Quem joga muito isso é o screen Tá Da É Antiga Titan Apesar que a Titan não tem Não Já Faliu né A organização agora Nossa Viu Só controle um recoil mal Que você vê como é Né E E também tem o de 2x2 Ou 3x3 né 2 tiro por 2 tiro Ou 3 tiro por 3 tiro Né São Esses estilos de jogos mais famosos Ou também tem a galera que joga o recoil completo Né Opa Só tinha uma bala O recoil completo né Controlado Entendeu Mas é claro que o recoil completo É É só útil se você estiver em Curtíssima distância Curta média distância Entendeu Vamos lá Dizer como Você usar É Esses métodos né Que eu falei Em diferentes situações Se uma pessoa estiver aqui ó Nessa região aqui Você controla O recoil completo Entendeu Tipo Nessa região aqui ó Entendeu Ou nessa Entendeu Você pode sentar o dedo Porque você está muito próximo Você não precisa nem de muito controle Né Pra quem não sabe Controlar o recoil da AK Vó Eu vou dar um spray aqui completo Né Deixa eu só reiniciar o mapa Pra não ter mais esses furos de bala E um spray E um spray completo Vou mostrar aqui Um spray completo Aqui ó Então Ele veio aqui Pra cima Aí Veio um pouco Pro lado E depois Foi pra direita Então Exatamente O que a gente tem que fazer A gente tem que fazer Exatamente O contrário Disso aqui Entendeu Como esse recoil Aqui Como você sabe A casa a gente tem que Primeiramente jogar pra baixo Né Isso é coisa de qualquer recoil Pra quem não sabe Recoil é você jogar Arma pra cima Lembrando Tudo que eu tô falando aqui São pra pessoas É Que tão começando o jogo Ou pessoas medianas Pessoas que tipo Avançadas no jogo Não tem muito motivo De ver esse vídeo Porque eles já entendem Mais ou menos O que eu tô falando Né Então você tem que controlar O recoil pra baixo Isso é o básico Né Porque a arma vai pra cima Você tem que reverter isso Né Como a arma vai pra cima Você tem que deixar A arma pra baixo Né A arma vai Um pouco pra esquerda O que na verdade A gente teria que jogar Um recoil um pouco pra direita Mas como você anota aqui A arma vai muito Pra direita aqui Esse recoil pra esquerda É muito fraco Então você não precisa Controlar ele de Muito Entendeu Então você só precisa Controlar esse recoil aqui Se você for O completo Então o que você precisa Jogar a arma pra baixo Ó Eu aqui ó Tá vendo o mouse Eu vou jogar a arma pra baixo E um levemente Pra esquerda É assim que eu controlo o recoil Né Eu vou dar outro recoil aqui Completo Pra vocês verem Já joga a arma um pouco pra baixo Só que eu controlo esse mal Entendeu Então Quanto mais longe Mais difícil Vai ser o recoil Não tem como Controlar o recoil aqui direito Entendeu Então O que eu tenho que dizer Você Controla os recoil Você aqui de perto Você controla O recoil normal Digamos que o cara Tá aqui na varanda Aí você já pode usar O sistema Tap-tap Né Ou 3x3 Entendeu Que é o sistema É Geralmente mais usado Pra longa distância Né Como aqui Digamos Só vai aparecer a cabeça do cara Eu não Não faz sentido Eu dar um recoil Completo Que eu não vou acertar Muito direito Né Na verdade Eu teria que dar Dois tiros Ou um tiro De cada vez Entendeu Eu dar um tiro De cada vez Pra tentar acertar A cabeça dele Ou dois tiros Entendeu Pra acertar Entendeu Já coisas mais distantes O que eu recomendo Pra você Só deixar o recoil Só pra baixo É você dar 7 a 8 tiros Que era o recomendável Então você dá 7 a 8 tiros E volta Entendeu 7 a 8 tiros Volta 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 Entendeu É assim que você controla Uma coisa Tipo o cara na região aqui Né Eu não considero muito O tap-tap Muito legal Né Só se eu usaria Pra strafe Por exemplo Strafe vai Strafe vai Strafe vai Strafe vai Entendeu Coisa Eu acho que uma regra básica Que vocês devem saber É que O recoil da AK É extremamente impreciso Andando Né Você tem que fazer Tudo isso parado Olha andando Como você tem uma noção Pera aí Se eu recarregar Lembrando Tudo isso Você tem que fazer Parado Entendeu Então um exemplo Eu tô aqui pra direita Né Eu tô apertando o D Aí eu aperto o A E eu paro Eu paro o boneco Então eu tô aqui pro A Aí eu aperto o D Entendeu Então o movimento que você fizer Você faz o reverso Né Eu tô andando pra esquerda Aí eu aperto pra direita E paro Entendeu Direita Aperto pra esquerda E paro Entendeu Então é mais ou menos assim Então Agora eu vou Pra encerrar o vídeo Eu vou dizer Os Os coisas Situações de jogo Aqui pode ser Um sete ou oito tiros De voltar Mas se estiver aqui É completo mesmo Fazer um recoil completo Se o cara estiver aqui Também faz um sete ou oito tiros Também pode fazer um recoil completo Nessa situação Tap tap Tá Tipo Numa situação dessa Tap tap E também Se você tiver aqui Você pode usar um tap tap Com Sete ou oito tiros Sempre também Estreifando Estreifar é uma coisa muito importante No CSGO Também aqui Também Aqui você também pode dar um tap tap Entendeu Quem joga muito é o screen Né Eu devo ter falado isso já Eu tenho o adesivo dele aqui Tenho uma noção Como eu admiro muito esse cara Né É um dos caras É Além do Do pessoal da luminosity Né Que eu admiro muito É O screen é um dos caras que Estrangeiro que eu mais admiro Porque o cara é muito bom né Apesar que o cara não dá muito certo Em muitas equipes né Já fui quicado em várias equipes Mas É O cara é muito bom de mira Não tem como Então É mais ou menos isso Lembrando Que isso são só dicas É básicas Você jogar de AK Tá Lembrando que essas dicas Não vai fazer você É Virar um monstro da AK Né Não vai fazer Virar um screen da vida Porque é osso Entendeu Porque Além disso É prática né Você tem que Fazer sua prática né Porque É Eu Pra quem não sabe Eu já fiz GA Eu já fiz dois meses de GA E E o próprio Fallen Né Eu já falei com o Fallen E ele próprio disse Você Aqui na GA Você não vai aprender skill Você não vai aumentar Melhorar sua mira Nem nada Aqui na GA Você só vai aprender Como funciona o jogo Aprender Smokes E tal Entendeu Você vai aprender Como o jogo funciona né A mira Você só Melhora Jogando o jogo Não tem como Tipo Você tem uma noção O Fallen Deve ter umas 12 mil Hora de CS Contando CSGO Com CS 1.6 E tal Entendeu Então Os caras são muito experientes Entendeu Então Eu tô Nesse vídeo Eu tô mostrando Como a arma funciona Você não vai Virar um monstro Sabendo Mas isso Melhora Né Porque isso vai melhorar Seu aprendimento Da arma Né Você vai aprender Como a arma usa E como Usar ela A seu favor Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu sei que foi um vídeo Meio chato Por causa que Aprendendo de AK Né Falei muita coisa Informativa Né Mas espero que vocês tenham gostado Talvez um vídeo Bastante útil Pra pessoas que estão Começando Ainda mais o CS 5 Né Que vão precisar Desses vídeos de ajuda Porque AK É uma das armas Mais difíceis De se aprender E Por isso que geralmente As pessoas menos experientes Jogam com armas mais fáceis Tipo P90 Bison Que são armas Que não tem muito recolho Né E são armas boas Tá Tipo A P90 É uma arma Muito boa Né Porque ela Além de ter 50 balas Ela tem um recolho Muito baixo Entendeu E ainda fora Que você pode atirar Em movimento Ao contrário de uma AK Você tem que parar Pra atirar Entendeu Então É isso Né Esse vídeo Isso mais Pra pessoas Menos experientes Do jogo Né Ou pessoas medianas Ainda que querem Aprender um pouco mais Espero que esse vídeo Seja útil Né Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar Se gostei Se eu favorito aí embaixo Que se eu duvido demais Na divulgação Sabe que é divulgação Muito importante Você sabe disso E se você gostou do vídeo Do canal Não tá inscrito Se inscreve aí Tá Tem minhas redes sociais aí embaixo Facebook e Twitter Me siga lá No Twitter E curta minha fanpage Lá do Facebook Né Então é isso galera Valeu Falou E até a próxima E fui